Bom dia para vocês, aqui é o Daniel do canal, o Bacana Curioso Se esquece, não se esquece de se inscrever no meu canal, dá o like, tá bom? Temos aqui esse Fiat 2010 completo, R$17.500,00 Fiat 2010 completo, R$17.500,00, tá certo? Então vocês podem dar uma olhadinha aí nesse Fiat, é o Fiat 8, tá bom pessoal? Os pneus estão novos, tá bom? Aqui é o telefone do rapaz, você pode ligar para ele Fazer o negócio diretamente com o dono desse carro Vê gente, o carro está bonito, né? O carro está muito bonito Vamos pegar aqui desse outro vângulo aqui, tá certo? Olha Está vendo pessoal? Vou mostrar aqui de todos os ângulos, esse carro aqui para vocês 2010 completo, R$17.500,00, né? Vamos dar uma olhadinha aqui por dentro do carro, para nós poder observar Tá certo? O vídeo elétrico aqui nas duas portas Aí tem esses bancos aqui da frente, que estão bem novinhos, tá bom? Não estão rasgados, não estão rasurados Se comprar o telefone vai junto ali, viu? O que falta aqui nesse som, nesse carro é só um som ali, né? Você poder ouvir aí as suas músicas E sair aí cantando na estrada, né? O carro, gente Está em um belo estado, hein? O carro aqui está em um belo estado Ligue para o rapaz e eu faço o negócio diretamente com ele Vamos ali para o nosso especialista de um carro E já voltaremos Então, temos aqui esse outro Fiat 2008 Ar-condicionado Ele faz nesse carro aqui R$14.900,00 Fiat 2008 Opção ar-condicionado Ele pede nesse carro aqui R$14.900,00 Mas fique sabendo que é a pedida, tá, gente? Vocês aí dos Vitão acham os carros muito caros E até eu acho engraçado quando vocês comentam aí Nos comentários Que eu vejo todos os comentários, viu? Eu vejo todos os comentários que vocês postam Dou joinha, daninho, daninho Dou coraçãozinho para vocês ainda É carro casa perto, não sei o que O povo de Carvalho São Beijo Qual carro tão alto Até porque as coisas aumentou, gente As coisas aumentou Tá certo? Se eu for conversar aqui com vocês Vai pegar o tempo todinho Tá vendo, né? O vídeo daqui é manual, né, gente? Aqui tem os bancos aqui, ó Tá certo? Os bancos de trás também Tem esses encostos aí para duas cabeças Falta um som aqui Neste carro Para você poder ouvir as suas músicas E sair cantando pela estrada fora Eu vou sozinha Levando doce para a vovôzinha É um momento de De alegria, né, gente? A gente está aqui filmando, né? É um momento de alegria Hoje eu estou meio alegre Sem ano passado eu estava meio chumbado Não foi a Turca Gaceiro Ele percebeu O Daniel está meio chumbado É por dia, né, gente? É por dia A gente está mais alegre Está mais triste Mas é assim mesmo Aí você pode Viajar esse lindo filho, tá bom? Já estou mostrando Dois filhos aqui nessa filmagem A placa é de Alagoas Marçal Ligue para o dono desse carro E faça o negócio Diretamente com ele Sem precisar de nenhum Atravessador Ou intermediário Vamos ali Fimosa os preços de um carro E já voltaremos Pessoal, temos aqui Esse lindo Do Cossa Prêmio Dois mil e oito, né? Dois mil e oito Dois mil e oito Um ponto quatro Dezessete mil Dezessete mil Dezessete mil e novecentos Tá bom? Dezessete mil e oitocentos reais Nesse Cossa Prêmio Um ponto quatro Dois mil e oito O pessoal está aqui olhando Já vai ver se comprou o carro Vamos fazer aqui Mais aqui, ó Vocês que pedirem Para poder mostrar um Cossa Tá bom? Estou mostrando aqui, tá bom? Cossa Prêmio Já não está funcionando Já não vê aqui, ó Dois mil e oito Um ponto quatro Tá, gente? Aqui, ó Cossa Os pneus Estão novos, tá bom? Os pneus estão novos Como vocês podem ver aqui, ó Está em um ótimo estado Tá certo? Está novinho Como vocês podem ver, ó Está bem alinhado Quatro pneus novos Carro bem alinhado Um ponto quatro Novinho Por dezesseis novecentos Só aqui no feirão de automóveis De Caruaro Vocês podem ver aqui os bancos de trás, ó Está em um ótimo estado, tá bom? Tem esse encosto aqui para duas cabezas Como vocês estão vendo Tá certo, pessoal? Vamos ver aqui a quilômetro aqui do carro Ele está com cento e sessenta e nove mil Oitocentos e oitenta e cinco KM rodado Já vem aqui, ó Está com cento e sessenta e nove Oitocentos e oitenta e cinco É a quilômetro aqui desse carro aqui, ó Tá vendo? Aí você pode Ligar aqui para o rapaz, né? Pessoal, o telefone desse carro aqui, tá? O telefone desse carro é esse aqui, ó Você pode ligar para o dono do carro E fazer o negócio diretamente com ele Vamos dar uma olhadinha ali no motor que está aberto Olha só, olha Lito, rapaz, ó Não passa o negócio Diretamente Sem precisar de nenhum Atravessador Vamos ali no maior surpresa do carro E já voltaremos Pessoal, temos aqui também esse Palio Noventa e nove Completo Palio Noventa e nove Completo O dono desse carro pede nele aqui Noventa Pede nove mil e novecentos Noventa e nove é o ano do carro E ele pede nove mil e novecentos reais Então você pode ligar para ele E fazer o negócio com ele, tá bom? Às vezes pode ser a pedida Olha O telefone do rapaz aqui, ó Olha, gente, olha O que é que é que é que é que é o carro mais baratinho, ó O pneu está ótimo O pneu está bom O pneu está em ótima qualidade de conservação, é Você pode ligar para o rapaz aí e fazer o negócio diretamente com ele, sem precisar de nenhum atravessador A placa é da cidade do Recife A placa é da cidade do Recife, tá gente? Da cidade do Recife Olha A vida elétrica aqui nas duas portas, gente Esse banquinho aqui é muito bonito, ó Bem fofinho Esse paninho aqui Esse paninho Não sei se é viludo Mas está bem bonitinho, tá bom? Olha O que falta nesse carro aqui é só um somzinho aqui, ó Você pode ir ali Ele está com 219.875 km rodado É a quilometragem desse carro, tá certo? Andou um pouquinho, né? Mas é um 2008, né, gente? Você que gosta desses carros mais baratos Ligue para o rapaz e faça o negócio diretamente com ele Com o mesmo telefone que eu acabei de mostrar aqui a vocês, tá certo? Vamos ali para nós os preços de um carro E já voltaremos Pessoal, temos aqui esse lindo Peugeot aqui que vocês estão vendo Ele é um 2007 1.4 Peugeot É... 2007 1.4 Como vocês estão vendo aí, tá certo? Olha Já vou dizer aqui o preço para vocês Tem esse lindo jogo de roda aqui Deixa eu ver Carlota, tá? É Carlota Tá bom? Às vezes a gente se engana, né? Mas os pneus estão nós, viu? E o interior do carro aqui, ó É quanto mesmo o senhor pede? 14 é? Não, 12,500 Ele pede aqui 12.500 reais esse carro, tá? Banco de couro Tá? Banco de couro 12.500 reais nesse carro aqui, ó Tá vendo? Você pode ligar para o rapaz E fazer o negócio diretamente com ele Sem precisar de nenhum atravessador, tá certo? Olha Vou pedir ao rapaziada o telefone de contato dele Se ele tiver aí, que ele passar Ou eles vão me passar Ô chefe, você tem o telefone de contato? 9477 9477 7678 7678 7678 DDD 81, né? Tá bom? O DDD 81, tá certo? Esse é o telefone do dono desse Peugeot Eu mostrei aqui, um Peugeot Eu mostrei aqui a vocês aqui Esse palho O coça E dois fitos E dois fitos Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Tá bom? Se inscreve aí no meu canal Dê o like, tá bom? Eu não vou fazer o vídeo aí de meia hora Porque só você já assiste aí É... Quatro minutos Cinco minutos do vídeo, né? Então não compensa fazer um vídeo de meia hora Pra vocês assistirem só cinco minutos e seis Como vocês estão assistindo Mas agradeço pelo pouco que vocês estão fazendo por mim, tá bom? Vamos assistir os vídeos até o fim, pessoal Para que o YouTube vá dizer a vocês Que eu tenho relevância nesse conteúdo, tá bom? Então o vídeo de dez minutos pra mim tá bom demais, tá certo? Então se inscrever no meu canal, dê o like Vamos chegar na metade de cem mil inscritos ainda esse ano, tá bom? Valeu, pessoal Fui!